Fala rapaziada, eu sou o Brener Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos fazer um vídeo que é um vídeo que a gente já fez vários tempos atrás Alguns meses atrás, a gente já fez mais de uma vez esse vídeo E todos eles vocês amaram muito, vocês gostaram demais E a gente também curtiu, né amor? Sim É um vídeo legal de fazer É um vídeo muito bom É, é um vídeo muito divertido que vocês gostaram muito e vocês deixaram bastante like Então eu me senti na obrigação de trazer eles aqui para... Obrigação não, porque obrigação é quando a gente não gosta muito de uma coisa e faz só para obrigação Esse aqui eu estou trazendo porque eu quero Eu quero ver o que vai acontecer se a gente seguir hoje o carro da frente até ele parar Exatamente rapaziada, nós vamos seguir hoje algum carro na rua aleatória que a gente vê E vamos ver até onde ele vai, qual o destino final desse carro Se ele está indo encontrar com alguém, se ele está indo viajar Se ele está indo fazer alguma outra coisa aí peculiar A gente vai descobrir isso hoje nesse vídeo com um carro aleatório na rua Mas antes, deixa bastante like aí embaixo se você gosta desse tipo de vídeo Inclusive para eu trazer mais vídeos como esse, entendeu? Deixa bastante like e se inscreve no canal também se você não for inscrito, tá? Eu posto dois vídeos por dia aqui no canal Tem muito vídeo legal, então se inscreve para você não perder nada E se você já perdeu, é só entrar no canal e fazer uma maratona Brenner Mariano Que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, fechou? Então é o seguinte rapaziada, bora então preparar, bora descer já entrar no carro E pegar uma distância daqui de casa, né? Para a gente não fazer isso só perto de casa e tudo mais Vou pegar uma distânciazinha daqui de casa e pegar um carro aleatório na rua Para a gente começar a seguir Vem, vem comigo Rapaziada, é o seguinte, já estamos aqui na rua agora Estou num bairro mais afastado, mais distante Justamente para a gente conseguir pegar carros diferentes Carros que não são lá da minha região, entendeu? Amor, pode escolher Qualquer um que está aqui Qualquer um? Pode ser esse da frente Já Você não vai nem esperar aparecer um diferente? Não Você vai pegar logo da frente? Não, pode ser Tá, não, pode ser, pode ser Então esse da frente aqui, esse carro branco e tal Tá até limpinho, então nós vamos seguir Beleza, caraca, aonde será que ele vai? Agora, fia, agora é que começa o vídeo Vamos ver aonde esse carro vai parar, mano Tá andando lento, ou seja, não deve estar com pressa Chuta aí, pra onde você acha que ele vai? Pro drive-thru Amor, no meio da tarde, são quase 4 horas da tarde Você acha que ele vai do nada pra um drive-thru? Deve ter acabado de almoçar Ó, teve uma vez que a gente já seguiu, o carro saiu da cidade Perveridade? Teve uma outra vez que a gente seguiu, que o carro percebeu que a gente estava seguindo Inclusive, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é pra ele não perceber Eu acho que ele tá indo, sei lá, no zoológico Zoológico? Não, se bem que eu acho que ele tá indo pra casa de alguém Tá bom, a gente tem que ficar um pouco mais distante Pra ele não perceber, né? O ruim de ficar muito distante é que pode entrar outros carros entre a gente E isso pode ser um problema Porque aí a gente não vai conseguir mais ficar atrás dele É uma mulher? Parece que é uma mulher É uma mulher Você tá vendo um cabelo ali? Então, mulher é mais cuidadosa Mulher é mais... Então, tem uma opção também dela estar indo o quê? Pro salão Pro salão de beleza Exatamente Bastante sentido Mulher é mais cuidadosa, né? Pra uma academia Tá indo bem tranquila É, pra uma... Academia é uma opção também Ó, virou Virou esquerda Virou esquerda Aqui ela podia ter virado a direita Podia ter ido reto Nossa senhora, amor Caraca Eu vou ter que parar um pouco do lado dela Não olha pra ela, abaixa a câmera Abaixa a câmera Aí, foi, 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 amor Foi Beleza, galera Meu Deus do céu Quase que eu parei do lado dela, velho Se tivesse parado pro lado dela Aí ela poderia desconfiar com a câmera Ah, se bem que não Parar do lado dela seria uma coisa normal Amor, tá dando uma acelerada? Meu Deus, calma, moça Então vai Moça, moça Vai com calma, moça Eu tô indo de boa Ó, virou direita Deu seta Deu seta Deu seta Deu seta Eu não entendi o motivo da seta Também não Foi só pra trocar de faixa Eu achei que ela ia virar uma rua direita Deu seta pra esquerda Meu Deus, entrou cara Entrou... Meu Deus Amor, acho que ela percebeu Também acho Ela tá ali na frente A gente não pode apertar ela de vista Caraca É, eu vou, 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 vou entrar Meu Deus, ela entrou de novo Meu, ela tá dando muita seta Entrei também, esquerda Vou ficar junto com ela Agora acho que já tá atrás de novo Que o motoqueiro vai passar Tá atrás Tem que lembrar de toda vez que ficar atrás dela Descer isso aqui, ó Fazer assim pra ela não ver Ficar olhando nesse Olha como ela tá indo mais rápido Ela tá, velho Você viu que ela tava lá na direitona Do nada, ela... Pode ser que também a gente tenha achando Que ela tá vendo... Ih, entrou do nada à esquerda Caraca Ela entrou do nada E esse carro aqui não vai me deixar entrar na esquerda também Meu Deus, eu não posso perder ela, amor Meu Deus Eu acho que ela percebeu Eu também acho, tá bom? Ela percebeu E tem um carro logo ali atrás Que não tá deixando É, não tá deixando eu entrar, velho Vou entrar, vou entrar atrás dela Entrei Caraca Entrei, amor Entrei atrás dela Beleza, vamos ver agora se ela vai mudar de faixa Ou se ela vai continuar na mesma Não, se ela entrou aqui pra esquerda Pode ser que ela vá virar pra esquerda Ih, ela entrou do nada Direita Vai pra direita, Amanda Meu Deus Tá, eu junto com ela Caraca, gente Ela tá tentando fugir, velho Ela tá tentando despistar a verdade Amor, se ela tiver percebido que a gente tá seguindo ela Agora eu tenho que ficar esperto Por quê? Porque ela vai tentar ficar mudando sempre de faixa Ou então entrar numa rua do nada Ou então o sinal tá ficando amarelo Ela passa e o sinal fica vermelho e eu não consigo passar É verdade Aí a gente pode perder ela de vista Sim Pra sempre Ó, ó Direita Ah, meu Deus, tem um carro aqui Tem um carro aqui Caraca, galera Tem um carro bem ali Consegui, consegui Consegui Entrei direita também Ó, ela tá atrás de um caminhão O caminhão saiu da frente dela Ó, esquerda Ela entrou pra esquerda do nada E ela entrou, galera Olha ali Um lugar que não dá pra gente entrar Ai, meu Deus Ela não deixou espaço pra gente Ela é esperta Ela é muito esperta Mas eu vou entrar Eu vou entrar Você vai entrar? Consegui Consegui O cara de trás deixou eu entrar Ó, deu certo pra esquerda Nossa Não entrou Desligou Ela achou que ia enganar a gente agora Caraca Vambora, parceiro Vambora Amor, posso falar? Pode Ela é muito esperta Nossa, o sinal ficou amarelo O sinal O cara quase ficou vermelho Pegou, pegou Não, mas a gente conseguiu passar no sinal amarelo Ela é muito esperta, amor E ela é boa de volante Ela é muito boa Mas não vai adiantar não, filho Eu quero só Amarelo Passamos, passamos no amarelo Passamos no amarelo Caraca Caraca, passamos no amarelo mais de uma vez Parece que ela tá fazendo de tudo pra gente ficar presa no sinal, né? Porque ela consegue ir Pois é Opa Esquerda Caraca Vai fugir de mim não Já era Caraca Virou direita de novo Meu Ela Direita Direita de novo Ela tá despistando a moeda De esquerda De esquerda Isso Ela tá fazendo uma costura Eu vou ficar com ela Direita de novo Gente Olha isso Um carro entrou na frente dela Bom, ela não consegue mais pular de faixa Ó Agora ficou na cara Ela sabe que a gente tá atrás Ela sabe Ela sabe Eu não vou nem ocultar mais aqui não Mas ó A gente não tá seguindo A gente tá A gente tá só querendo ver onde ela vai parar Entendeu? Amor Eu acho que ela vai mudar de faixa agora Porque tem um caminhão bem na frente dela Eu acho que ela vai pegar a esquerda O que você acha? Não sei, véi Não sei Tem um carro na frente dela Entra o caminhão e ela ainda tem um carro Ela mexeu lá no espelho Ela mexeu no espelho Ela tá tentando ver a gente Caraca Eu vou abaixar aqui Ela tá tentando ver a gente Pô, a Z Não sei, mano Não sei Onde será? Será que agora ela desistiu? De ir pro destino final dela E agora só tá Um dano aleatório Tipo assim Pode ser Pode ser demais Caraca, galera Vambora Vambora E ela tá indo bem mais rapidinho Sim, vamos atrás Direita Ela deu seta Ela deu seta pra direita Dei também Pintei pra direita Beleza Ó, voltou pra esquerda Voltou pra esquerda E ela Nossa, ela tá tentando me enganar Que emocionante, véi Caraca, rapaziada Isso tá muito emocionante Deu seta Vai entrar? Ela vai entrar na loja Ela vai entrar na loja Tá, agora calma Vamos vir Vai entrar também Vamos de boa Calma Será que ela vai parar em alguma vaga? Será que aqui já é o destino final dela? Será que ela só tava vindo nessa... Mãe, tá cheio de vaga Por que ela não tá parando? Meu bem, ela percebeu? Tá cheio de vaga? O que é isso? Meu... O que é isso que ela tá fazendo? O que é isso que ela tá fazendo? Galera! O que é isso? Ela tá dando zigue-zague dentro do estacionamento Saiu! Saiu de novo Saiu de novo, ela saiu de novo Caralho, vamos trazer... Ela tá tentando despistar, amor Ela entrou no estacionamento e saiu, mano Ela entrou no estacionamento e saiu Ela foi muito esperta Ou ela desistiu Ia na loja e desistiu Ou ela realmente agora tá vendo que a gente tá seguindo? Tá só tentando despistar, ó Ela entrou na mesma avenida que a gente tava, véi Na mesma avenida que a gente já estava Ela entrou de novo aqui Meu Deus, amor Agora tem um carro entre a gente e ela Se entrar outro carro, aí ela vai só pegando distância Pegando distância, pegando distância E daqui a pouco A gente perde ela de vista Eu tô doido pra esse carro sair do nada Pra eu voltar a ficar atrás dela Eu não posso perder ela de vista Porque o vidro desse carro da frente, ele é escuro Então pode ser que eu não veja ela virando alguma rua à direita E ela vire e eu não vejo O carro tá dando seta Boa, saiu Boa, e ela também Ela vai sair também? Caraca Caraca Ela vai entrar Ela vai entrar à esquerda O que ela fez? Ela voltou, ela voltou pra rua de lá Eu tive que botar a mão pra fora e pedir passagem Porque ali, ó, os carros estão parados Por isso que ela teve que ir pra faixa de moto Ela vai virar Achei que ela ia entrar no drive-thru Ela vai entrar à direita O que ela vai fazer? Então à direita Beleza, vamos atrás, né? Vamos atrás Vamos atrás Beleza Tá bom Aham E aí, onde você vai agora, hein? Eu acho que ela vai reto Será? Reto ou direita ou esquerda? Eu acho que reto E você? Aqui pode virar pra qualquer lado Ela foi reta Foi reta Foi reta, deixa eu ver se não tem carro Não, beleza, vamos embora Eu acho que ela sabe que a gente é de boa Por quê? Porque a gente Só tá indo atrás Não tá colando muito Não tá Nada, só tá indo atrás A mais que a velocidade permitida Caraca, ela passou aqui no lugar, gente Olha o tamanzico dessa rua Eu não faço ideia Aqui é a outra avenida Outra avenida E ela tá aqui Esquerda Nossa, ela virou de uma vez Ela virou de uma vez Ainda bem que deu a seta e virar também Meu Deus do céu Mas olha só, gente Tô preocupada com chuva também, tá? Meu Deus Imagina se chove, amor Ou se chover já era Quer dizer, já era não, né? Só vai piorar a visão Tipo, a gente vai enxergar um pouco Com mais obstáculo Mas tudo bem Olha o caminho que ela tá fazendo Que eu não tô entendendo nada Nada Ela pegou uma avenida ali, véi Que ela do nada começou a entrar nas ruas Que eu não tô entendendo nada, véi Eu tô tendo prestar muita atenção E eu evitei até de gravar Pra não ter que ficar falando com a câmera Porque senão eu ia perder ela de vista, mano Mas agora já tá dando, ó Ela parou aqui no sinal Olha só Parou no sinal Ou, aqui é o shopping, amor E se ela estiver indo pro shopping? Mas eu acho que ela só vai estar indo pro shopping Não vai despistar Se ela for Ou então ela simplesmente falou Sabe o quê? Quer saber? Vou pro meu destino final Já que ele não tá fazendo nada Ele tá só seguindo Então eu vou pro meu destino final Pode ser Ou então ela vai passar Porque aqui tem uma rua que passa ali atrás Que vai pra outro lugar Caraca Porque eu não quero nem falar Eu não quero nem falar onde que ela pode estar indo Ai, meu bem Meu Deus, vamos ver Vamos ver pra onde que ela tá indo, galera Vamos ver Tamo seguindo ela Tá Ela tá nessa ruacinha aqui Beleza Mas vai ver agora Se ela vai entrar ou não Vai Ela tá nessa faixa Porque ela vai entrar Ela vai entrar no shopping Galera, ela realmente entrou no shopping Não tô treinitando Ela entrou no shopping Tá Agora, amor Eu vou tentar Despistar mais Ó, ela pegou uma cancela aqui Eu vou pegar do lado Caraca Ai, eu vou pegar disso Vou até gravar aqui pra baixo Grave pra baixo Galera Tô vendo o rosto dela Caraca Meu Deus Ela foi Ela foi E se ela tiver entrado pra sair só Pode ser Que ela já fez isso Não, ela entrou Ela entrou num lugar de vaga Ué Ela entrou aqui, ó Caraca Onde que ela tá indo? Não, não, não Ela não parou de vaga nenhuma Tá cheia de vaga, ó Tem muita vaga, gente Olha aqui Ela poderia muito bem ter parado Alguma vaga aqui Será que ela vai sair? Ela vai parar Ela entrou na vaga Ela entrou na vaga, amor Por que você passou? Já era, agora eu tô na saída Você Aqui é a saída Você vai sair? Não era pra sair Mas agora que eu entrei aqui nessa pista Não tem como voltar, né? Mas, amor Vamos parar pra pensar Tá bom, de nada Vamos parar pra pensar o seguinte Se nosso intuito Era ir até o carro parar Ele parou É verdade Ele parou na vaga Então a gente cumpriu com o nosso desafio? Eu acho que cumpriu Eu acho que Juro? Eu acho que a gente acabou Esse foi o melhor que eu já O desafio Caraca, foi emocionante pra caramba E acabou Peraí, vamos pra casa Vamos pra casa pra tentar entender o que aconteceu Na moral Mano, é o seguinte Do nada, mano A menina entrou dentro do shopping E parou, mano Tipo assim, eu tava esperando que ela fosse fazer aquele zigue-zague Que ela fosse entrar no No estacionamento Que ela ia fugir e tudo mais Mas não Ela entrou e parou Tipo assim Basicamente A gente tinha que seguir o carro da frente até ele parar Se ela parou A gente Concluiu a missão com sucesso Você concorda? Ou você acha que Que a gente não conseguiu cumprir a missão? Não, a gente cumpriu super a missão O que vocês acham, galera? Vocês acham que a gente conseguiu cumprir a missão? Ou a gente quase cumpriu? Comenta aí O que vocês acham E Se vocês quiserem um próximo vídeo como esse Comenta também E deixa bastante like Fechou? É só deixar muito like Que eu trago outro vídeo desse Pra vocês Fechou? Então é isso, rapaziada Eu vou finalizar o vídeo por aqui O canal da Natália tá aí na descrição Meu Instagram também tá aparecendo aí embaixo E é isso Um beijo E tchau 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 Tchau